Fala galera, beleza? Então eu tô no sexto episódio aqui do nosso daily vlog Hoje os moleques vão vir aqui em casa, o Wii e o Edu E o Peck talvez venha, não sei, não sei O Peck é meio boiola e nunca vem Mas eles tão ali embaixo, o Wii e o Edu tão ali embaixo Eu peguei um copo d'água e vou jogar neles Só pra eles ficarem atentos, vamos lá, vamos ver o que eles vão fazer Eles tão ali embaixo, ali ó, ali ó, não sei se vocês tão conseguindo ver Vamos lá, vou acertar o Edu ali, ali ó Oi! Galera, então eles chegaram aqui, o Edu, sai o bichona Aqui o telefone já tá, o telefone já tá tocando Entende lá, entende lá, entende lá, entende lá Aonde que fica? Não sei, deve tá por aqui Aí, ali, ali Aqui, não, não tá Aqui, 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 aqui Cadê? Aqui, rápido É o botão aqui, é esse daqui Alô? É o Hezeng De Joel, mano? Galera, isso aqui é o making of Esse daqui, galera, é o making of da thumbnail Olha a posição do garoto Vai, continua um monte Vai! Bom, galera, a gente parou pra dar uma comidinha, né? Comida Meu Deus, olha isso, velho Dá um look nisso, galera Veio 200 salgadinhos, velho Você contou pra saber se é 200? Eu conto A gente tentou Aqui tem 30, ó A gente tentou acabar com tudo, mas não deu Eu comi 33,5 Agora, galera, eu vou falar pra vocês qual é o salgadinho que o pack mais gosta Só que ele gosta em proporções maiores É esse daqui, ó Só que ele gosta desse tamanho, mais ou menos Agora, esse equipão que ele tá mencionando aqui É mentira, é mentira Quem sabe que eu gosto mesmo é do outro Do que ele gosta mesmo é esse aqui, ó É, é essa daqui Só que em proporção é assim, ó E duas de preferência E duas Nossa, duas Nossa, Deus É contagioso Sabe o que fica melhor? As duas bolinhas de queijo e o kipe É, aí fica perfeito, galera Duas bolinhas de queijo e um kipe Esse daí é o que o pack mais gosta Só que, como eu disse, em proporções maiores Agora, agora a gente vai fazer um combinado aqui Que o João vai fazer a coca pra gente Ai, meu, João, traz a coca pra gente Não, não vou Mas, galera, a gente tá conversando sobre Projetos Projetos Séries novas Séries novas e tal Né? Pra gente... Ô, vocês, eu tô gravando Caravana Não sei se vocês percebem, mas... Né? 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 Tá mostrando que dói, velho É, a gente tá pensando em séries aí, em multiplayer e tal Beleza? Se vocês tiveram algumas dicas, dêem aí nos comentários Vomitou? Não, é porque... Tô muito feliz aqui hoje Ah, é felicidade Olha, tá ali mesmo, mano Tô falando de ser Tá sumiu Ah, tá sumiu Ai, caraca Caralho 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 Vai aqui Mata Detalhe, é uma mosca Olha isso, gente, é uma mosca É uma borboleta Mata A mosquinha Sai, sai Caralho 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 Olha o vovô! Ele vai quebrar o precedente daqui a pouco! Ah! Sai! Deixa eu botar! Deixa eu botar! Meu Deus! Nossa, tá suado! Meu Deus! Não, bosta! Eu vou mostrar pra vocês o que é que ele tava dormindo! Olha aqui! Olha aqui! Olha isso! Olha aqui o que o Rezende tava com medo! Pera aí, pera aí! Não, o que você tem a dizer sobre isso, Rezende? Ai, tem a dizer que eu tô suado! Ele tá uma hora lutando com ela! Meu Deus, galera! A gente sumiu, ela sumiu e ela apareceu! E ele falou... Vem, tomou um surto no coração dele! Nossa, os cadareiros! Não, mas ele pegou essa cadeira aí preta E me deu bater pra minhas costas Bem... Nossa! Ai, meu Deus, mas é... É tense, né galera? É muito perigoso isso aí, irmão! Ele pode matar! Olha, galera! Eu acho que o Daily Vlog vai ficar por aqui, hoje! Lembrando que vai ter... Ó, para esse negócio! Fala sério! Ó, vai ter vídeo aí meio-dia E às sete da noite... Às seis da tarde! Beleza! Então... Até lá, né galera! Fala aí, uma despedida! Já volto! Já volto! Já volto! Já volto! Já volto! Já volto! E aí, o original, né? Já volto! Já volto! Até aí, o último próximo vídeo! Tchau! O que é isso?